O presidente da França, François Hollande, pediu nesta segunda-feira o fim do embargo econômico dos Estados Unidos à Cuba. O apelo foi feito durante uma histórica visita do líder francês à ilha comunista. Eu venho em um contexto importante, mas incerto. A França fará o possível para permitir que novas decisões sejam tomadas, de modo que a abertura seja confirmada e que as medidas que têm dificultado o desenvolvimento de Cuba possam ser finalmente canceladas. E que a identidade de cada país seja respeitada. É isso que devemos fazer. Hollande quebrou o protocolo ao caminhar pelas ruas de Havana e apertar as mãos de muitos cubanos que se aproximaram do presidente. Estas mudanças em nosso país são muito boas porque demonstram que vão aumentar o desenvolvimento do país e a esperança de todos os cubanos de que somos livres e seremos mais livres a partir de agora. Depois de inaugurar a nova sede da Aliança Francesa em Havana, o presidente homenageou o cardeal Jaime Ortega com a Legião de Honra pela mediação da libertação dos presos políticos em 2010. Esta é a primeira vez que um líder europeu visita Cuba, desde que Washington e Havana iniciaram o processo de normalização de relações.